Tô calando a boca de todos os mix Tô negando todas que já me negou De naveira nova, eu tô só no giro Tô sem compromisso, é tchau pro amor Investindo bem e cada vez mais rico Quando eu caí, amigo, não me ajudou Davi, isso aí, desportiu, será fora do Brasil Agora ela chora pra subir na minha taguei Quer ir pro peão, te poste comigo É que ela tá pousada na fortuna do Andrade Cheio de dinheiro, qualquer um fica mais linda É que cheirosão, largaram nas tatuagens Elas tão ligando o tempo inteiro Vários no recalque, me mandam mensagem Viajar é mato, alguém é um jardineiro Minha energia é positiva e cativante Tipo de regresso é irrelevante Queimando os racistas e bloqueando essa canta Show em vários estados, eu tô tipo um viajante Mano, eu já fui falido e sei que é uma merda Por isso que hoje em dia eu gasto em que se foda Porque ninguém leva nada dessa terra Aproveite sua vida por ter tempo boa Tô pelo barulho já, casa de frente ao mar Revoada promete Ela quer rebolar, bebê pode jogar Pra tirar seu estresse Que a gente pode tomar, bebê pode tomar, bebê pode tomar, bebê pode jogar Que a gente pode tomar, aí se tem pra fumar Comprei com cartão, moleque Quer ser liquidar, vou te patrocinar É a bebê do chefe Da pista aí, de Tordinho, Ceará, para todo o Brasil Eu calar na boca, de todos os negros Tô negando todas, que já me negou De na vera nova, eu tô só no giro Tô sem compromisso, é tchau pro amor Investindo bem, e cada vez mais rico Quando eu caí, amigo, não me ajudou Juntei minha fé, todo em Jesus Cristo E a voz e o passo Agora ela chora, vai subir na minha taguagem Quer ir pro peão, te corte comigo É que ela tô pousada na fortuna do Andrade Cheio do dinheiro, qualquer um fica mais liso Bebe cheirosão, nadando nas tatuagens Elas tão ligando o tempo inteiro Vários no recalque, me mandam mensagem Ainda já é mato ou que errei um jardineiro Minha energia positiva e cativante Tipo de regresso é irrelevante Queimando os racistas e bloqueiam essa cante Show em vários estados, eu tô tipo viajante Mas eu já fui falido e sei que é uma merda Por isso que hoje em dia eu gosto de que se foda Porque ninguém leva nada dessa terra Aproveite sua vida, porque o tempo voa É Tô pelo barujá, casa de frente ao mar Revoada pro merda Ela quer rebolar, bebê pode jogar Pra tirar seu estresse Que a gente pode tomar, a gente tem pra fumar Comprei com cartão black Quer silicone pra, vou te patrocinar É a bebê do chefe Tô pelo barujá, casa de frente ao mar Revoada pro merda Ela quer rebolar, bebê pode jogar Pra tirar seu estresse Que a gente pode tomar, a gente tem pra fumar Comprei com cartão black Quer silicone pra, vou te patrocinar É a bebê do chefe Da pista aí, de Tortinho, Ceará, para todo Brasil Parra pra, vou te patrocinar Legenda Adriana Zanotto